Música Não sei andar sozinho por essas ruas Sei do perigo que nos rodeia pelos caminhos Não há sinal de sol, mas tudo se acalma no seu olhar Não quero ter mais sangue, tudo nas veias Quero abrir o teu abraço que me incendeia Não há sinal de cais, mas tudo se acalma no seu olhar Você parece comigo, nenhum senhor te acompanha Você também se dá um beijo, dá amigo Flor na janela da casa, olho no seu inimigo Você também se dá um beijo, dá amigo Se dá um riso, dá um tiro Música Você parece comigo, nenhum senhor te acompanha Você também se dá um beijo, dá amigo Flor na janela da casa, olho no seu inimigo Você também se dá um beijo, dá amigo Se dá um riso, dá um tiro Música Música